Salve, salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Vitor Loredo e hoje, mano, a gente tá aqui com a nossa nova morba do canal, rapaziada, eu queria gravar o Notorneiras, olha a Loli, que linda, rapaziada, queria gravar o Notorneiras pra vocês e hoje, mano, tamo aí, pessoal, já umas nove e pouco da noite e a gente vai gravar uns videozinhos de morba aí pra vocês, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, mano, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e vamos pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!